O que é o Mato Grosso? Não, mas aí a gente já bota ele. É, então o que é o Nô-Sos. Vamos passar o Nô-Sos. Vamos passar para ele ou não. Vamos passar para ele ou não. Vamos ver o Rô. Bom dia passado. Caraca. É o Rô. Vamos passar para ele ou não. Vamos passar para ele ou não.